Boa tarde, estou colocando aqui o nosso contador, só um instantinho, porque eu perdi o contador. Aquele nosso contador que faz o... Perdi, eu não sei onde é que ele está... Marcas... Agora vai! Boa tarde, galera! Mais um dia, 17 de fevereiro. Então, hoje, a gente conseguiu, Arnaldo, fazer aquilo que a gente vai falar, casar com a data de aniversário do ocorrido. E que aniversário? 100 anos, certinho, entendeu? Porque vamos falar hoje da Semana de Arte Moderna, Centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, ocorrido em São Paulo, de 13 a 17 de fevereiro. Então, Arnaldo, como vamos começar os nossos trabalhos aqui? Primeiro dizer que, na verdade, foram só três dias. Foram os dias ímpares, 13, 15 e 17 o evento aconteceu, lá no Teatro Municipal de São Paulo. Mas, assim, a nossa entrada hoje já foi uma entrada bem estilo Semana de Arte Moderna, porque é totalmente transgressão. Entra primeiro aqui, para depois fazer a contagem regressiva, depois para a gente voltar. A gente já transgrediu total aqui. Mas, quem sabe, faz ao vivo, né? A gente... Se o William Bonner comete brigar, eu não vou cometer. Mas, é isso. Primeiro, vamos... Arnaldo, vamos primeiro, então, agora é aquele momento sério. Vamos... Queria que você falasse um pouco da questão lá de Petrópolis. Como está a iniciativa da Ligia? Como é que a gente está realizando essa coisa toda? Por favor. Primeiro, antes disso, fazer aquele lembrete para todo mundo de seguir aí o nosso canal do YouTube, o canal da Ligia, dar aquele likezinho, acionar o sininho para ficar sabendo quando começa a transmissão. Se inscreve. E compartilhar também, e compartilhar também, que eu acho que, principalmente no Se Liga no Guia, que são conteúdos super interessantes. Mas, assim, ontem a gente falou muito sobre Petrópolis, porque tem essa coisa dessa tragédia muito absurda, que ainda vai nos entristecer muito durante os próximos dias aí, porque a coisa não está fácil. Cada dia são mais histórias e o negócio está muito complicado. Mas é só para poder a gente reforçar o nosso apelo para que as pessoas usem o PIX que a gente criou para ajudar os guias. Porque, com uma ajuda humanitária para toda a sociedade de Petrópolis, o Brasil e o mundo já estão fazendo esse movimento. Só que esse movimento é uma ajuda emergencial e imediata. Só que a gente conversando aí com os guias de Petrópolis, a gente sabe que o retorno ao trabalho desses profissionais ainda vai demorar um tempo, porque um dos lugares mais afetados é o Centro Histórico de Petrópolis, que é exatamente a grande ferramenta de trabalho dos guias lá de Petrópolis. e a recuperação desse ambiente vai ser... A gente não sabe, não dá para apostar quanto tempo vai levar, mas certamente vai levar um tempo. Então, a nossa iniciativa foi, ao invés de ir num caminho que já está toda a sociedade brasileira, internacional ajudando o Petrópolis, é a gente arrecadar fundos para a gente poder ajudar a esses guias que vão ficar sem trabalho durante um período. A gente já, em comum acordo com duas associações de Petrópolis, a AGP, que é a Associação de Guias de Petrópolis, e a LigaTur, a gente já concordou com todos eles de que a gente vai avaliar o quanto o volume de dinheiro que a gente vai conseguir arrecadar para saber a quantos a gente vai beneficiar, e, principalmente, aqueles que estão sofrendo mais, seja por perdas materiais, seja por dificuldades financeiras, realmente. Então, a gente já sabe de alguns casos, a gente já sabe do Guia Tony, que parece que metade da casa dele foi afetada, e aí tem uma questão de... Não adianta eu só doar comida e roupa para o Tony, porque ele tem que reconstruir parte da casa dele. É, eu acho que é fundamental essa iniciativa, ela é muito interessante, porque ela permite ao guia, ao nosso associado ao guia de turismo, poder decidir o que ele vai fazer com aquele exercício, de acordo com o que é melhor para ele. Então, ele não... O leite em pó não vai botar um teto de volta na cabeça dele, por mais que seja importante. A Raquel Neves também, que é nossa companheira já antiga, ela hoje passou um áudio, porque aonde ela mora, ela ficou sem energia elétrica, o marido teve que carregar o celular em outro lugar, e parece que agora tiveram que sair da casa, porque tem risco de um outro despejamento do guia. Ou seja, a gente tem que considerar que já existe um volume muito grande de doações para essas necessidades imediatas, mas a gente está querendo pensar no amanhã. Como é que esse guia vai poder viver amanhã? Então, quem quiser, é o e-mail ligaguiarj.com ligaguiarj.com Esse é um Pix para que as pessoas possam doar. Hoje de manhã, a gente já estava passando de R$ 1.500, agora a gente já deve estar passando de R$ 2.000, porque a todo momento eu tenho recebido mensagens de pessoas que estão aí doando esse dinheiro. A gente faz o apelo para pessoas físicas, mas principalmente para empresas que puderem nos ajudar aí. Vai ser bem bacana, a gente puder ajudar a esses nossos co-irmãos lá de Zé Guadalho. Isso. Então, peraí. Então, tá. Arnaldo, é o seguinte. Então, vamos continuar aqui com o nosso tema. Falar aqui. Só um instantinho, Arnaldo. Me dê um minuto. Já falo com você. Pode continuar? Pode, pode. Eu estou aqui ao vivo, Cristina. Só um segundo que eu tenho algum problema aqui em casa. Oi. Eu vou levando aqui enquanto isso, porque o tema de hoje, assim como todos os... Assim que eu terminar aqui, eu vou me ligar para você. Então, eu já estava começando aqui. Que a gente tem no Se Liga no Guia, esses temas que são temas culturais, históricos, que é exatamente para a gente poder contribuir para o conteúdo do trabalho do Dia de Turismo. E hoje coincide como o último dia, o terceiro e último dia do evento, conhecido como Semana de Arte Moderna de 1922. E exatamente hoje, dia 17 de fevereiro, exatamente 100 anos desse último dia desse evento, a gente está conseguindo realizar esse Se Liga no Guia com esse tema. Então, me parece um tema super interessante. E que me parece, não é? Eu tenho certeza que é um tema que eu gosto muito. E eu quero que todo mundo possa aproveitar ao máximo aí o que a gente vai passar de informações. Sem querer, como a gente conversou há pouco agora, não é, Cristian? Aqui ninguém vai se arvorar em dar aula de História da Arte. Não, não. Eu acho que a gente... Temas interessantes, curiosidades, para a gente poder realmente usar o nosso trabalho. Exatamente. Eu acho que a ideia é a gente poder proporcionar conteúdos que vão enriquecer o repertório dos guias de maneira que eles possam... E a gente vai mostrar isso depois, ao longo da nossa apresentação, como que eles podem enriquecer o repertório deles utilizando algumas histórias e alguns conteúdos que estamos aqui apresentando para eles. Então, você está vendo aí, semana de 22, 100 anos, a gente fez aí um quadro Operários de Tarsila do Amaral. Esse quadro é um quadro icônico desse movimento que foi pintado em 1933, ou seja, muito tempo depois até da semana de 22. Mas a semana de 22, Arnaldo, ela tem uns precursores. Deixa eu avançar aqui. Ela começou... O que foi a semana de 22, Arnaldo? Vamos falar um pouco de contexto. Então, como eu estava falando, esse é um tema que eu gosto muito, me interesso muito. E a semana de arte moderna de 22 foi, na verdade, uma explosão. Ela foi uma explosão. Ela, na verdade, queria destruir uma velha ordem. Ela queria realmente subverter uma velha ordem. Então, ela é muito isso. Ela é uma explosão. Agora, é importante a gente falar que, para a gente chegar na explosão, é interessante a gente fazer uma análise um pouco rápida de anos anteriores a essa explosão. Então, a gente lembrar que, em 1889, 88 é a abolição da escravidão, 89 é a proclamação da república. Essa proclamação da república faz com que o país comece a viver uma realidade completamente diferente. O Rio de Janeiro, principalmente, por ser capital, ter sido capital da colônia, do império, agora a capital da república, começa a viver uma vida completamente nova, diferente. Há uma ebulição de uma vida diferente, mais moderna. Essa virada de século tem alguns simbolismos. Se a gente for ver a construção do Teatro Municipal, Museu de Belas Artes, Biblioteca Nacional, é tudo do início do século XX, 1910, 1911, 1909. São prédios ecléticos, e o eclético é aquela coisa da mistura de vários estilos. É um momento de muita confusão, ainda não ter uma identidade, a arte, a cultura, ainda procurando uma identidade, essa transição de um estilo para o outro, entendeu? E aí, a Primeira Guerra Mundial, o mundo envolvido, aquela quebra da bolsa em Nova York, a Primeira Guerra Mundial, esses conflitos todos, e o Brasil vivendo essa vida nova, um ambiente, uma atmosfera muito diferente. Então, há essa... Oi, fala. Eu poderia acrescentar também que o São Paulo estava desabrochando e se afirmando com uma grande potência econômica brasileira, não só do ponto de vista agrícola, levado pelo café, como industrial também. E você tinha um movimento... Eu acho que nós podemos concordar que foi um movimento de elite, de uma elite ancorada em São Paulo, mas teve desdobramentos no Brasil inteiro. Não foi a primeira manifestação de arte modernista que teve no Brasil, havia outros, inclusive, no Rio de Janeiro, a gente conversa sobre isso depois. Mas você tem uma elite paulista disposta a se afirmar e se afirmar através da construção de uma... de uma identidade no qual eles se colocavam, essa elite se colocava no topo, mas absorvendo características, olhando para o índio, olhando para o negro, trazendo elementos da cultura popular, mas sempre hierarquicamente também, eu diria, no topo. Esses que a gente está vendo aí, o grupo dos cinco, são considerados os cinco mais importantes, quer dizer, os cinco, digamos, idealizadores do movimento. Mas mesmo isso, controvérs. Em cima disso que você falou, que é superimportante, o movimento modernista de 1922, ele tem esses dois polos importantes, principais, Rio e São Paulo. Apesar de receber influências de Minas Gerais, do Nordeste, do Sul também. O Rio de Janeiro tem uma característica, uma participação na Semana de Arte Moderna de 1922, é muito mais no campo literário. Enquanto capital, naquela época, a comunicação se dava basicamente pelo impresso. Ainda nem rádio não tinha, de uma maneira tão popular, tão importante. Então, a palavra impressa era fundamental para a difusão de ideias e de notícias e tudo mais. Então, o Rio de Janeiro, enquanto capital, ele tem uma participação muito literária, enquanto São Paulo, uma participação mais artística. O Rio de Janeiro também tem uma participação na Semana de Arte Moderna, mas como uma transformação evolutiva. Quer dizer, você fazer uma transformação, enquanto São Paulo, já é uma transformação, mas a nível de revolução, de quebra mesmo de parâmetros, de uma maneira mais radical. É, mais radical. Além disso, também, a iniciativa para que a Semana de Arte Moderna acontecesse, ela surge no Rio de Janeiro. Mas, como características que até hoje existem entre as duas cidades, São Paulo é que organiza. Quer dizer, o Rio de Janeiro tem aquele ímpeto da mudança, da transformação, mas quem organiza o evento é São Paulo. Então, tem essa coisa que é interessante a gente falar. Não, e você não... O Rio de Janeiro como capital, ela traz para cá certas questões, certas disputas políticas nacionais. Então, a coisa meio que é discutida aqui, é decidida aqui, mas vai ser organizado lá. Exato. Agora, tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, é que todos esses cinco e vários outros que vão se agregar à Semana de 22, vão participar dela, todos eles tiveram... Têm uma condição social elevada, um status social... O Osmond de Andrade era filho de cafeicultores, era riquíssimo. Mas isso, Christian, era até necessário, porque, primeiro, é o seguinte, o movimento, ele não tinha... Era um movimento muito espontâneo. Ele não tinha chefe, era uma coisa que surgia de uma maneira muito espontânea. Mas essas pessoas, elas bebiam em fontes europeias. Sim. Então, eles... Quer dizer, estava havendo um movimento modernista na Europa também. O Brasil estava propondo fazer o seu próprio modernismo. E aí... Sua terra de paradigma. É, aí tem um personagem, que é um personagem polêmico nessa história. Eu não sei se você sabe dessa parte da história. Não. Graça Aranha. Ah, Graça Aranha, sim. O Graça Aranha, ele já não era tão jovem. Ele já era, já tinha uma certa idade. E ele já tinha... Já tinha estado na Europa... Aquilo. No seu trabalho diplomático também. Era diplomático. Mas o Graça Aranha, ele é um cara de uma geração anterior que compra essa ideia. E o Graça Aranha, ele se torna uma figura polêmica porque alguns dizem que o movimento modernista nem existiria se não fosse ele. E outros dizem que ele apenas apoiou. Ele não é tão, assim, fundamental para o movimento modernista. Mas fato é que ele usou não só o seu conhecimento, a sua influência política, social, para poder realmente dar um suporte ao movimento modernista e para que o movimento ganhasse o corpo. Tem até uma frase, eu vou ler aqui uma frase rapidinho, do Sérgio Buarque de Holanda, que ele fala o seguinte, sobre o Graça Aranha. Cairia em erro quem procurasse diminuir o papel considerável, verdadeiramente decisivo, que lhe coube no desenvolvimento do modernismo. Pode-se pensar que com ele, com o comando que foi tentado a exercer e não conseguiu, o movimento estaria condenado a perecer. Mas é preciso frisar que sem ele, sem sua presença empolgante, dificilmente teria como teve um alcance verdadeiramente nacional. Então, assim, Graça Aranha, ele é polêmico nessa situação, mas há quem defenda, quem ataque, é só para a gente também ilustrar aqui a nossa conversa. Eles começam a brigar, inclusive, dentro da Academia Brasileira de Letras. O Graça Aranha chega a querer, a pedir para sair da Academia Brasileira de Letras. Sim, sim, sim. Ele, na verdade, ele teve coragem de romper com o passado, com a sua geração. Ele acabou incorporando esse espírito de uma galera mais jovem. Agora, tem uma coisa. Então, acho que a gente podia fazer uma observação rapidinho, Arnaldo, sobre o que é cânone. Acho que o pessoal podia entender o cânone. Quer dizer, e aí eu quero fazer, acrescentar, você vai tomar um vinho, você não consegue saber se esse vinho é bom se você não tomar outro. porque você só consegue estabelecer algum tipo de gosto, mesmo que seja pessoal, a partir da comparação. Se você não comparar dois, não comparar três, você não consegue fazer esse para mim é melhor que esse, aquele é melhor que ele. E é assim que se constroem os cânones. E os cânones artísticos sempre foram os clássicos gregos e romanos, greco-romano, na nossa tradição romana. Os caras estavam criando, rompendo com os cânones, ou, quiçá, até criando outros cânones artísticos. Isso. E aí, só para a gente poder completar essa informação do que foi a Semana de Arte Moderno 22, quer dizer, o movimento modernista teria alguns rumos traçados, mesmo que de forma espontânea, mas ele teria uns rumos já mais ou menos definidos. E eu listei aqui, um, seria a ruptura com essas subordinações acadêmicas. Então, aquele quadradismo, seja na poesia, na música, ou que seja. Sim, os parnasianos, Olavo Bilac, olha só. A coisa da rima. A rima, eles contavam o número de sílabas. Isso, exatamente. A primeira coisa era... Isso na poesia, mas na música, em qualquer outra expressão cultural. Na arte, na pintura. Na pintura também. É fundamental. O segundo rumo traçado era a destruição desse espírito conservador e conformista. As pessoas aceitavam isso e não se levantavam, mesmo que tivessem algum tipo de vontade de criticar. Havia um conformismo muito instalado, não só na sociedade, mas principalmente na área artística. Um terceiro é a demolição de tabus e preconceitos. Isso é uma coisa que, hoje, cem anos depois, a gente continua enfrentando de maneira muito diferente, mas a gente tem, talvez, o início disso tudo há cem anos atrás, na Semana de Arte Moderna de 22, essa coisa de demolição de tabus e preconceitos. Em quarto lugar, era a perseguição de três princípios fundamentais. O primeiro, direito à pesquisa estética, ou seja, você encontrar novas fontes para beber, atualização da inteligência artística brasileira, ou seja, sair um pouco daquela mesmice e você poder atualizar isso. E, em terceiro, estabilizar uma consciência criadora nacional. E aí entra uma coisa que é muito interessante, que é essa coisa da brasilidade, da gente poder, talvez também ali tenha nascido o nacionalismo que vai se perpetrar já depois com o Getúlio Vargas. Existe uma história também que é tudo muito contemporâneo. Você falou do desloque do forte, que também foi em 1922, mas, em 1917, você tem dois fatores que marcam, é um ano que tem um marco histórico, tanto na música quanto na pintura. A Anitta Malfatti, o quadro que você falou da Anitta ser a primeira a se expressar no modernismo, é um quadro que ela pinta em 1917, que deixa todo mundo muito espantado. E depois, em 1917, é quando toca pela primeira vez nas rádios um samba pelo telefone de Dunga em 1917. É um momento em que a música que era considerada música de escravo, uma música de segunda categoria, bota o pé dentro da casa grande. Ela sai da senzala e bota um pé dentro da casa grande. Não está totalmente lá dentro, mas ela bota o primeiro pé. Então, esse 1917 que antecede 1922 é quase que uma preparação para o que vinha um pouquinho mais à frente. Sim, sim. Detalhe, a Anitta Malfatti, ela praticamente passou boa parte da vida dela estudando na Alemanha, depois França, depois Estados Unidos, com diversos perceptores. É uma coisa interessante, a Tarsila do Amaral estava em Paris na época, ela não estava no Brasil, ela é considerada parte do Grupo dos Cinco e ela nem no Brasil estava, mas ela, como muito amiga de Anitta Malfatti, que se tornou, ela foi, digamos assim, estava presente intelectualmente, em alma. O Menor de Dunga, ele tinha um jornal, e o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade também passaram longas temporadas na Europa absorvendo aquele clima de mudança, aquela, que estava colocado lá pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver isso daqui a pouco. Não, tem, olha só aqui, às vezes a gente não presta atenção em algumas coisas que são importantes. Vou botar no próximo aqui. A gente está falando de arte, mas, por exemplo, entre 17 e 19 é um momento em que acontecem várias greves e mobilizações, principalmente em Rio, São Paulo, mas também Recife e outros lugares. Não, teve aquela grande greve de São Paulo, que foi um, não me lembro exatamente o ano, mas... E foram todas violentamente reprimidas. Reprimidas. E aí, o que acontece em 1922 também? 18 do Forte. Criação do Partido Comunista. Partido Comunista, lá em Niterói. Está entendendo? Então, quer dizer, nada está isolado, solto no ar. É toda uma conjuntura. E como que isso contribui? Porque, mesmo a gente podendo dizer que foi um movimento de elite, eles vão começando a prestar atenção na arte popular, nos movimentos populares e vão absorver... A gente não pode falar a palavra elite de maneira pejorativa. É elite porque é uma identificação de quem estava à frente desse movimento. Mas, na verdade, o cara pode ser de elite e ser progressista. Ele pode ser elite e pode ser conservador. Ele pode ser elite e ter a cabeça... E sem contar, Arnaldo, que a gente às vezes confunde, só porque o cara é moderno do ponto de vista estético, artístico, não quer dizer que ele seja progressista social. Ou seja, a gente vai encontrar diversas contradições individuais, coletivas e tal. E isso é normal em todo movimento artístico que se presta. Com certeza. Você haja vista que os próprios... O movimento impressionista lá na França, todos os expoentes desse movimento, eles seguiram rumos diferentes e motivados pela histeria política que estava reinante no final do século XIX. na França. Entendeu? Aham. Não, você... Olha, eu tenho... Nessa tela aí, eu trouxe aí alguns movimentos, representações de alguns movimentos artísticos análogos ao nosso movimento modernista que estavam acontecendo que estavam acontecendo na Europa. Impressionismo, dadaísmo, cubismo e realismo, que foram muito expressivos lá na Europa e, de alguma forma, foram importantes para... Quer dizer, aquilo que a gente já falou, criar um cânone artístico brasileiro, definir o que é a brasilidade, enfim, criar uma... e aí a gente já daqui a pouco vai falar do movimento antropofágico, que é fundamental. Eu vou passar para o próximo slide? Bom, bom. Quer comentar aí, Hernando? Pode ir, pode ir. Nesse slide aí, a gente tem... Eu representei algumas coisas, assim, esse aqui, o Manifesto Futurista do Marinetti. Marinetti é um artista italiano que faz o tal do Manifesto Futurista em que ele começa a lançar as bases de quebra dos antigos padrões, dos antigos cânones artísticos muito rígidos, estabelecendo... Isso aí que você falou, uma, digamos assim, uma liberdade estética, permitir que o artista possa se inspirar esteticamente naquilo que ele quisesse e não ficasse restrito àqueles cânones que você aprendia na relação, nas escolas de belas artes. Aqui eu peguei essa Anitta Malfatti. Esse aqui foi um quadro muito impressionante. Ela pintou esse quadro. Representa um farol lá no Maine, nos Estados Unidos, onde ela estava estudando na época. E foi um quadro que é tipo um quadro que chamou a atenção porque ela começou a se interessar muito em explorar novas fronteiras artísticas. Eu queria fazer, antes de seguir para o próximo slide, falar uma coisa interessante. O modernismo brasileiro teve uma característica diferente de outros modernismos do mundo afora. Ele colocou, ele trouxe a mulher mais para o centro, para o protagonismo dos acontecimentos. Posteriormente, muitos representantes do modernismo, tanto o Pagu, como o Onita, o Malfatti, o Tarsila da Amaral, elas foram, de certa maneira, um pouco apagadas para depois, agora, de uma maneira um pouco mais contemporânea, serem recolocadas no protagonismo do movimento. Era muito difícil para uma mulher se tornar artista nessa época. Mas aí eu retorno para aquela coisa do quebrar paradigmas e quebrar tabus. E a gente sabe que foi no início do século XX, quando as mulheres começam a ter direito a voto. Então, quer dizer, a gente não tem como fazer uma análise. Isso é importante falar. que é o seguinte, primeiro é o seguinte, é uma coisa para a gente poder passar para o segundo ponto, senão a gente também não sai disso daqui. É o seguinte, estilos de época, a gente tem vários estilos de época, a gente fala muito no nosso trabalho sobre o barroco, o rococó, nós temos o romantismo e temos o iluminismo, são todos eles estilos de época artístico, cultural, social e político. Nada é isolado, é toda uma coisa. O mundo vai acontecendo e isso acaba, na verdade, a arte, a cultura é a expressão desse sentimento que, naquele momento, o mundo está vivendo. Nada brota do acaso. Exatamente. E tem uma coisa curiosa também, se você for analisar, esses estilos de época, eles vão se alternando exatamente um se opondo ao outro. É como se fosse, primeiro é um positivo, negativo, negativo, positivo. Então, você vai ter um estilo de época mais conservador e depois você tem um estilo de época mais progressista, mais vanguarda. O conservador, ele vai olhar para o passado, valorizar o passado para fazer uma coisa nova, mas com a referência daquilo que já aconteceu. O progressista, ele vai querer romper com alguns alguns paradigmas, como eu já usei aqui, para criar algo completamente novo, negando o que foi o passado. Então, essa alternância, ela sempre aconteceu e sempre vai acontecer. E também, o curioso é que, entre um estilo e outro, você tem sempre aquele momento de transição que é meio confuso. É confuso e ele se expressa também confuso na arte, na cultura, também na sociedade e na política. Então, a gente pode considerar, por exemplo, que, como eu estava falando, a gente tem exemplos práticos no Rio de Janeiro do ecletismo exatamente na virada do século, quando o Brasil vira república, quando a bolsa de Nova Iorque quebra, quando vem a Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, existe uma ebulição internacional e nacional, porque é fundamental que ela acontecesse aqui também, e dentro dessa ebulição, a gente não consegue, quando a gente está nela, a gente não consegue identificar o tempo que ela vai durar e qual o resultado dela. A gente só consegue ver isso depois quando a gente vai estudar aquilo que aconteceu. Sim. Aí, nesse slide, eu destaquei a revolta dos 18 do Forte, que foi o início, o start do movimento tenentista, que aconteceu em julho. A gente vai depois ou pode propor um 155 para falar dessa revolta que foi muito interessante com alguns momentos bizarros e engraçados e, para quem não sabe, na Avenida Atlântica tem um monumento de um soldado representando o movimento tenentista dos 18 do Forte. Exatamente. Esse é Paulo Prado, aqui. Paulo Prado foi o mecena, foi o cara que deu os recursos. É um cafeicultor riquíssimo, uma família Prada, uma família de cafeicultores riquíssima, e ele cedeu os recursos necessários para poder financiar a exposição que, apesar de tudo, ela não foi só no teatro municipal, não. Aconteceu algumas exposições de pintura em alguns, em um ou dois outros locais. Vamos falar do que aconteceu lá no teatro? Tá, só um segundo, só um segundo, vamos. Aí você tem o Aston Luiz, que era o presidente da província de São Paulo na época, que deu o apoio, que é o negócio da afirmação, na afirmação de São Paulo como uma referência cultural também. Uma influência aí da Primeira Guerra Mundial, e aqui é o teatro municipal de São Paulo no 1922. Fala do que aconteceu em São Paulo, porque você está doido para contar. Não, não, não é só isso, não é só questão doido para contar, porque para você mostrando o teatro municipal de São Paulo, a gente já tem que dizer que é o seguinte, quando acontece no teatro municipal de São Paulo, já é uma quebra de paradigma, porque aquele teatro não estava acostumado a ver exatamente aquele tipo de manifestação cultural artística. Então, só o fato de acontecer no teatro municipal de São Paulo já foi importante. Agora, ali a gente tem alguns dias dedicados às diversas expressões da arte, mas certamente, por ser um teatro municipal, a música, ela acaba sendo a grande estrela do negócio e por isso o dia 17... Mas as pessoas iam ao teatro naquela época para ver recital de poesia. Sim, também, porque... Não tem mais isso. comunicação... Não, porque é aquilo que eu estava falando. Você não tinha o rádio de uma maneira tão popular como a gente tem hoje, você não tinha televisão, você não tinha telefone celular, você não tinha internet. Não tinha streaming. Então, na verdade, você tinha que presencialmente comparecer a esses lugares para poder ter acesso a essa cultura. Então, o teatro municipal, mas mesmo assim, mesmo que fosse um recital de poesia, um recital literário, esse ambiente também não estava acostumado a ouvir o que estava ouvindo ali. Então, na verdade, ali o que acontece? Seja na pintura, seja na literatura, seja na música, o grande barato era você começar a falar de coisas, a mostrar coisas mais brasileiras, mais do nosso dia a dia. É importante dizer que, não me lembro quem foi, posso procurar aqui, que eu já tenho marcado, que fala que a sua grande biblioteca é a rua. saída de dentro da biblioteca para poder, daquelas bibliotecas tradicionais, porque é na rua onde você vai realmente encontrar essa inspiração. Estou procurando aqui quem é que falou isso, mas isso é fundamental. o Villa-Lobos, por exemplo, quando ele fala do Tenzinho Caipira, as próprias baquianas, todas as composições de Villa-Lobos... As baquianas brasileiras, porque baquianas vêm de bar. Mas ele se inspira em bar, ele adorava bar, mas ele se inspira em bar, e por isso ele dá o nome de baquiano. E é que é coisa mais antropofágica do que essa? Pois é, mas o que ele faz? Ele transforma na música, ele coloca na música sentimentos que você só teria no Brasil, como, por exemplo, o som da floresta, o próprio trem, o trem, o movimento, o apito do trem, o trem subindo e descendo a ladeira, é todo esse movimento. Quer dizer, na poesia, por exemplo, você falar, você numa poesia, naquela época, você usar numa poesia geladeira, televisão, ventilador, cadeira, isso não tinha nada a ver. Você usar isso como elemento para você construir o seu texto poético, literário, isso era ridículo. Por isso que eu estava falando do exemplo do samba, o samba era considerado música de segunda categoria, música de escravo. É lógico que mais na frente o samba ele é usado porque com essa brasilidade que começa na Semana de Arte surge também o nacionalismo exacerbado. E aí... O próprio Príncipe Salgado é considerado uma pessoa importante que depois vai virar um exagerado. Isso daqui depois eu vou falar aqui que eu tenho anotado também que são as consequências do que aconteceu. Mas ainda estou aqui procurando... Você está vendo muito Rui Castro, Você está vendo muito Rui Castro, Com certeza. Não é só ele, não, não é só ele, não, mas ele é fundamental. Fundamental. eu não achei o que eu queria não, mas tem uma daqui de Dante Milano, Dante Milano escreve na época o seguinte, muitos que não gostavam de arte moderna agora gostam. Antes pensavam não gostar, agora pensam que gostam. isso é a criação do cânone. Isso é a criação, você cria, você inventa uma coisa, você faz as pessoas gostarem, entendeu? Você consegue fazer isso. E aí quando estou falando dessa coisa do quadradismo, do tradicional, eu te contei já, vou contar aqui para todo mundo, é uma curiosidade sobre Villa-Lobos e Villa-Lobos sobe ao palco ele como grande, as pessoas esperavam pelo Villa-Lobos porque já sabia quem era tal, vamos ver, ele já era o Villa-Lobos, ele já era o Villa-Lobos, vamos lá para assistir Villa-Lobos e ele encerrava a semana de arte moderna. E aí o cara sobe no palco com aquele fraco, bonito, todo elegante como mandava o figurino, um pé de sapato e o outro de chinelo. E aí ele levou a vada tomatada, ele foi vaiado, ele foi tudo, não pela sua música, mas por causa do chinelo. Só que ele estava com uma unha encravada e naquele dia não ia conseguir colocar um sapato. E aí eu te pergunto, ainda mais um cara que vai tocar um piano, por exemplo, que o pé fica ali embaixo, ninguém está vendo o pé dele, o que o pé tem a ver com as calças? Está entendendo? Mas era, as pessoas ainda não estavam habituadas, acostumadas a esse tipo de coisa. Hoje em dia, você vai no Teatro Municipal de São Paulo, no Teatro Municipal do Rio, em qualquer teatro municipal do Brasil inteiro, você vai ter todo tipo de manifestação cultural. Você vai ter desde a música clássica até o forró, se for o caso, vai ter o funk lá dentro também. Mas naquele momento, eu assisti um vídeo essa semana, vários especiais falando sobre a Semana de Arte Moderna, falam assim, que aquelas colunas não estavam acostumadas a escutar aquilo. Quanto mais as pessoas. Ele foi muito vaiado, não falando com o Ronald de Carvalho, que é nome de rua ali em Copacabana, atenção, Guiarada, quando vocês estiverem indo a caminho de Copacabana, deixar um hóspede em torno ali de Copacabana Palace, se estiver passando pela rua e tiver trânsito, você já tem alguma coisa para falar. Ronald de Carvalho, um dos expoentes da poesia, literatura, da modernista, ele também foi vaiado. E se estiver no centro da cidade, tem Graça Aranha também. Mas quem foi que recitou o poema de Manuel Bandeira? O Manuel Bandeira não teve presente, mas recitaram o poema de Manuel, O Sapo, e foi muito vaiado também. Não me lembro quem foi. Dizem as mais línguas que, inclusive, que o próprio Oswald de Andrade, que era o cara que estava liderando esse movimento todo, ele até, digamos assim, ele estava muito de boa, ele queria mesmo ele que vaiar sempre. Porque a reação, foi a primeira vez em que a reação à arte para fazer parte dela. Entendeu? Você lembra de um festival de música que o Caetano faz aquele discurso e todo mundo está avaiando ele? Aí ele, eu não me lembro agora, mas ele fala, vocês estão malucos, vocês estão tudo errados, vocês não estão entendendo nada. Ele fala, vocês não estão entendendo nada. E é muito isso, é um choque. É um choque. Por isso que eu acho que, de vez em quando, uma coisa é eu gostar ou não gostar de um quadro, de uma poesia, de um livro, de uma música, de um estilo musical, uma coisa é o meu gosto pessoal. A outra coisa é eu negar a existência daquilo enquanto algo que faz parte daquilo que está acontecendo na sociedade, na economia, na política, na arte, em tudo. Então, por exemplo, hoje em dia, realmente, a gente tem que assumir que há um preconceito pré-conceito com relação ao funk. Não quer dizer que eu tenho que gostar do funk, mas é uma expressão. Mas é uma expressão artística legítima que você nunca, tal qual o samba foi no passado e hoje é absorvido como um ponto de identidade nossa e o funk da mesma forma. O mínimo que a gente tem que fazer é ser um mínimo de ter um mínimo de evolução mental para entender que gostar é uma coisa e aceitar que existe enquanto expressão cultural. A gente é obrigado a... Então, agora, o Wandson colocou aqui nos comentários que o Caetano disse eu digo não ou não é proibido, proibir. Vocês não estão entendendo nada e nego vaiando, vaiando, vaiando. Mas é muito isso. A gente não tem a gravação do que aconteceu na Semana de Arte Moderna em 22, mas eu tenho certeza que o clima era o mesmo. Sim, sim. O Fernando Telles sempre faz uns comentários interessantes. Ele está aqui provocando a gente... Ah, o Ronald Carvalho que leu o poema. É, que leu o quê? Ah, é o poema do sapo. Obrigado, Luiz. Isso, isso, isso. Agora, eu queria destacar antes de passar para o próximo slide. aqui a figura do Mário de Andrade. Sim. O Mário de Andrade, cara, ele pegou, ele resolveu fazer um inventário da cultura brasileira. Ele viajou muitos anos, ficou uns cinco anos viajando no Brasil, registrando movimentos culturais brasileiros que você não... que não se sabia nem que existia, entendeu? Mário de Andrade, Mário de Andrade, as pessoas acham que ele era só da literatura. Ele era musicólogo. Ele era especialista em música. Ele... Depois de ser ministro do governo de Antônio Cargas, sabia? Ele trocava muita figurinha com o Villa-Lobo. E ele sai pelo Brasil afora. Quando eu falei esse negócio do que a minha biblioteca é a rua, o Mário de Andrade, ele faz isso no Brasil inteiro. Ele vai atrás dessa inspiração. E há, inclusive, uma coisa interessante que é o seguinte. Hoje, é muito mais fácil a gente poder dizer o quanto a música do Pará é semelhante ou não à música do Rio Grande do Sul. É muito fácil se é semelhante ou não. Mas, naquela época, como é que você ia fazer isso? Você tem que fazer a pesquisa de campo. E essa pesquisa de campo só podia ser feita se a pessoa fosse até esses lugares. E ele foi. E ele foi. O Mário de Andrade é um cara que foi o grande pesquisador da cultura brasileira na época. Ele foi os irmãos Vilas Boas da cultura. É, é, é. E, além do que, como eu estou falando, ele sacava muito de música. Sacava muito. E, depois, mais na frente, tem mais uma coisa para falar do Mário de Andrade, mas também do Plínio Salgado, deles todos, porque é importante as pessoas entenderem que 22, que a gente acaba relacionando com maluco, até 22. Semana de Arte. Não, mas não é por causa do Semana de Arte. Eu sei, eu sei. Eu só fiz a relação agora, porque é uma coincidência. Mas, assim, assim como a Anitta Malfatti ela choca com a primeira pintura dela antes de 22. Como muita coisa já vinha acontecendo antes de 22, 22 é apenas um marco da história. Mas, certamente, 23, 24, 25, até os anos de 1930, essa década de 20 a 30 é uma década que o modernismo vai em uma evolução, ele começa a ganhar terreno, ele começa a ganhar corações e mentes de uma maneira muito grande. Então, 22 é só um marco. Então, essa primeira década é a década em que o modernismo não desiste, ele persiste e começa a ocupar o seu espaço. tanto é que a gente vai mostrar depois umas pinturas que foram pintadas depois. Exatamente, porque não é só em 22. Parece que a gente juntou um monte de artista aí, Ronaldo, me dá suas telas aí, vamos fazer a exposição, não foi assim, não. Aquilo ali foi um divisor de águas, agora vamos fazer dessa forma, né? Exatamente. Eu trouxe nesse slide primeiro o Ronald de Carvalho, que citamos aqui, poeta, escritor e ele era diplomata de carreira, viajou a serviço, servindo o Brasil para a Europa, América Latina, ele serviu o Brasil em alguns países até da América Latina também. Pagu, Pagu foi esposa a uma certa, casada com Oswald de Aldrade por um tempo, né? E o papel dela meio que se perde um pouco, porque as pessoas vêm a Pagu muito mais como um militante, e ela é uma militante política muito envolvida, né? Com a militância política, foi presa, foi agredida pelo governo, pela polícia de Vargas, mas ela tem um trabalho na área da literatura, ela era jornalista, né? Numa época em que era muito difícil você ter jornalistas, mulheres nos jornais, né? depois o Rui Castro fala de várias jornalistas, mulheres que romperam barreiras nessa mesma época aqui no Rio de Janeiro, né? Incluindo Eugênia Moreira, Eugênia Moreira, qual sobrenome? Eugênia... Álvaro Moreira, né? Então, Eugênia Álvaro Moreira aqui no Rio, Gilca Machado, essa é esse pessoal. Gilca Machado, outro nome de rua, na Barra, lá no Recreio. É, ela foi uma poetisa importantíssima. O Rui Castro, daqui a pouco a gente fala mais, ele critica muito a Semana 22, porque ele demonstra que havia uma geração de artistas já se expressando modernamente no Rio de Janeiro, e nós citamos alguns aqui. Seguindo aqui em frente, o Vila Lobos, o Vila Lobos era carioca? o Vila Lobos, eu acho que ele nasceu no interior de São Paulo, se eu não me engano. Mas ele passa, não sei, eu acho que ele, porque ele se aproxima muito da música popular do samba, do chorinho, e aí ele incorpora isso como o Fernando Telles, mais uma vez, sempre ele, faz comentários muito inteligentes, ele coloca que ele aproxima o samba do clássico. Nós temos aí o Graça Aranha, o Graça Aranha tem uma coisa que você não comentou, muito importante. Quando ele vai para São Paulo, o intuito dele é para tentar... Vila Lobos nasce no Rio de Janeiro mesmo. Ah, eu sabia, eu sabia. Estou comprado, desculpa. Ele vai para... o Graça Aranha vai para São Paulo com o entanto de tentar, digamos assim, dar um... oficializar aquele movimento, entendeu? Tentar trazer aquele movimento cultural que tinha reflexos e expressões políticas e tentar juntar uma coisa com a outra, entendeu? Juntar Rio e São Paulo numa coisa só, entendeu? E isso empolga muito ele e ele acaba rompendo com os artistas, com os clássicos do seu tempo ali naquele momento. de Cavalcante, de Cavalcante também, ele se considera como uma das pessoas que soprou no ouvido do Paulo Prado e do Washington Luiz, que deveria fazer uma semana como a semana de 22. É um nome muito expressivo também do modernismo brasileiro, também comunista, sempre envolvido com a política. eu vou passar para o próximo slide. Vamos, vamos. Vamos que o tempo está passando. Pois é. Manuel Bandeira, o Manuel Bandeira, ele é um dos precursores da poesia, daquele movimento, momento modernista. Ele não participa da semana, mas o Ronald de Carvalho lê o poema dele que acaba sendo muito variado. Você sabe que o Manuel Bandeira era hipocondríaco para caramba, né? Ele tinha mania de doença e estava sempre doente. Ih, desceu. Espera aí, gente. Deixa eu botar aqui de volta os slides. Só para falar... Desculpa, Arnaldo. Desculpa aí. Foi mal. Tá. Mas vamos lá porque já estamos aí com 54 minutos. a gente tem que dar uma acelerada aí. Concordo. Espera aí. Deixa eu só achar o negócio aqui. Espera aí. Vai falando aí alguma coisa, Arnaldo. Não, eu estava falando aqui que eu tinha confundido o Monteiro Lobato aqui do interior de São Paulo e o Monteiro Lobato é uma figura também que foi muito polêmica nessa história toda. Mas acaba... Eu estava até comentando. Se o cara escrever aquelas histórias infantis colocando uma boneca de pano falante um sabum de milho falante não era modernismo o que que era? Isso... Para não se discutir o resto de Monteiro Lobato eu acho que... Isso aí é o seguinte. O Monteiro Lobato ainda em 17 ele vê a exposição de 17 da Anitta Malfatti e faz uma crítica sobre algo que ele não entendia. Mas que depois ele se arrependeu. Inclusive ele convida a Anitta Malfatti para ilustrar um livro dele. Mas as críticas geraram um problema sério para ela porque as pessoas que compraram os quadros dela na exposição ela vendeu ela vendeu sete quadros na exposição. Cinco devolveram o quadro. Devolveram de forma agressiva. ela ficou em crise em crise psicológica com isso por causa da crítica que ele fez que me parece um pouco leviana porque era um assunto que ele não entendia muito bem mas como ele era o Monteiro Lobato o Lima Barreto é considerado pelo Rui Castro e outras pessoas como um percursor do movimento modernista muito antes do modernismo inclusive ele já tinha morrido quando o que aconteceu. o Cândido Portinari é uma outra figura muito expressiva dentro do movimento modernismo modernista eu me atrevi a colocar aqui também o Getúlio Vargas porque uma parte dessa galera acaba sendo absorvida dentro da ditadura Vargas Estado Novo na construção de uma outra identidade para o Brasil isso o Getúlio Vargas ele promoveu muito uma ideia de brasilidade que colocava ele no topo da hierarquia social evidentemente o que mais? o próximo slide consequências e impactos na cultura brasileira eu fiz um apanhado de algumas obras importantes Tarsila Damaral o Ibapogu um dos quadros mais valiosos brasileiros em termos de valor econômico na verdade quando a gente fala de consequências e impactos na cultura brasileira a gente falou do antropofagismo mas também tem a tropicália tudo o que a gente inclusive eu diria que a gente ainda está vivendo consequências e impactos dessa época então a gente tem os novos baianos a gente tem até mesmo o jovem guarda porque é quase uma não chega a ser uma imitação a própria Bossa Nova a própria Bossa Nova a própria Bossa Nova seria alguma coisa antes de 22 até porque o sentimento de João Gilberto na onda de criar um novo ritmo é quebrar com o que vinha um quadradismo também que já vinha na música e que perdurava e ele foi buscar uma coisa diferente olha aí a influência do modernismo na arquitetura eu trouxe esse prédio aqui que é o Ministério da Cultura desenhado por Le Corbusier que o o com o nome dele meu Deus o Niemeyer participa do Le Corbusier esse aqui eu acho que é aquele prédio ali na na entrada do túnel acústico é que eu não me recordo o arquiteto agora mas definitivamente está dentro inserido dentro do contexto modernismo o edifício Copan em São Paulo também isso eu acho e a gente tem a gente tem várias consequências e eu queria só aproveitar para falar a gente não ficar também dois dias aqui porque é um assunto que rende as consequências quer dizer do modernismo eu diria assim antropofagia oculto é isso aqui dito pelo Oswaldo de Andrade antropofagia oculto a estética instintiva da Terra Nova mas aí o próprio modernismo ele se divide em várias vertentes ele tem a vertente nacionalista que o grande nome dessa vertente nacionalista é o que você já falou Plínio Salgado o Plínio Salgado ele nessa vertente reivindicava uma nacionalização da literatura com motivos brasileiros indígenas folclóricos nativos contra a inspiração de temas europeus depois tem uma vertente espiritualista e o nome que eu diria mais conhecido é dos que tem aqui talvez e Tiberê Tiberê é um dos nomes importantes dessa linha que defendia tradição mistério e conciliava o passado com o futuro não queria um rompimento completo com o passado tem a vertente desvairista aí sim é Mário de Andrade Mário de Andrade é o grande ícone da vertente desvairista e se batia para uma liberdade pesquisa estética aquela coisa de renovação inclusive de uma língua nacional uma linguagem nacional ao invés de falar português e falar brasileiro é a gente tem ainda além dessas três vertentes a gente tem duas menos importantes que seriam o sentimentalismo intimista e a esteticista que não foram tão populares assim mas é só para dizer que o movimento ele começa e depois ele começa também a tomar caminhos diferentes então quando a gente fala de consequências e impacto a gente tem que entender que ela começa como um movimento muito espontâneo as pessoas vão se esbarrando se conhecendo trocando informações experiências e tal mas depois tem gente que não concorda com o outro e começa também a ter esses caminhos diferentes e que a gente acaba hoje vivendo consequências essas duas revistas que foram pós 22 a revista Klaxon e a revista de antropofagia elas expressam muito o choque que eles começam a ter entre eles assim não eles começam a divergir eu também coloquei também uma referência literária do movimento modernista que é o Macunaíma o herói sem nenhum caráter de Andrade né e eu queria eu queria não é encerrar mas eu queria destacar a entrevista recente o artigo recente que o Rui Castro colocou na Folha de São Paulo que está engendrando uma série de discussões nos podcasts que a gente ouve que ele ele detalha né como é que o movimento modernista quer dizer ele advoga que o Rio de Janeiro já era moderno antes e que muitos e que tinham várias referências e ele está tentando jogar luz nisso daí ele está jogando ele inclusive ele faz uma crítica muito pesada a Mário de Andrade entendeu ele pega muito pesado no pé do Mário de Andrade essa essa que você está mostrando que são as revistas né como eu falei aqui a comunicação ela era ela era completamente diferente do que a gente tem hoje e na verdade o que acontece é que a gente não consegue imaginar mas na década de 20 de 1920 no Rio de Janeiro era possível você encontrar jornais periódicos diários eram mais de 20 eram mais de 20 isso de jornais periódicos diários fora revistas fora revista fora periódicos os jornais temáticos ou especializados ou seja dúzias de livrarias editoras especializadas só para fazer partituras porque 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 a letra impressa era a comunicação a letra impressa era a comunicação né hoje em dia no lugar dessas bibliotecas dessas coisas jornais e tal você vai encontrar a loja de telefone celular no lugar agora Arnaldo chamar atenção uma coisa quando você estiver saindo da lagoa entrando ali na rua Xavier da Silveira mais ou menos ali na frente daquele hotel que tem ali agora entre a Barata Ribeiro e a Pompeu Loureiro ali era a casa do lado direito era a casa do Álvaro Moreira casado com Eugênio Álvaro Moreira que foi o que foi o proprietário da revista Fonfon né e um conjunto de outras revistas e ali acontecia saraus a casa estava sempre aberta para artistas literários ali então assim você que estiver ali no trânsito ali naquele sinal agora você já tem alguma coisa para falar sobre aquela rua entendeu vamos tentar falar desse nosso último item aí de maneira resumida porque é o seguinte a gente está falando de muitos nomes e aí você está falando do Rui Castro eu estou lendo muito o Rui Castro eu estou aqui com o livro dele que é o As Vozes da Metrópole e o nosso último tema de hoje era exatamente para falar de famosos esquecidos a gente falou de vários famosos aí né sim mas a gente tem eu vou ler eu tentei jogar luz sobre alguns mas você tem isso mais sistematizado eu botei no chat aqui agora uma frase de Agrippino Greco a burrice é contagiosa o talento não aí você tem Agrippino Greco mas eu tenho aqui uma lista você acha que João do Rio seria modernista? não João do Rio é mas ele João do Rio ele na verdade o que acontece ele ele tem um laxo de tempo mas depois ele é recuperado você tem alguns nomes que ficaram esquecidos por um tempo depois por causa de algumas edições únicas foram recuperados mas voltam a ficar anestesiados a gente tem vários nomes nesse sentido mas a gente tem nomes que o Rui Castro ele cita que não se explica o total abandono desses nomes que fizeram parte desse movimento principalmente na área literária que são Augusto Frederico Schmidt esse Agrippino Greco que eu botei uma frase dele aqui o Ronald Carvalho a gente está citando várias vezes porque é uma rua mas mesmo assim ele ficou muito tempo na sombra Murilo Araújo Felipe de Oliveira Olegário Mariano Gastão Cruz Peregrino Júnior o Graça Aranha ele nunca raramente você vê o nome dele envolvido nessa história apesar de toda polêmica e um nome que é muito estranho às vezes a gente não citar que é Gilberto Amado Gilberto Amado também foi um cara que participou muito disso e o Rui Castro ele pega principalmente esses nomes que ficaram esquecidos e traz não só frases mas também textos dessa galera para mostrar o quanto eles participavam desse movimento então por exemplo rapidamente aqui citar frases interessantes como Álvaro Moreira ele fala uma coisa que eu acho super interessante mas para aquela época era uma quebra de paradigma ele fala assim a dança é a música que se vê olha que loucura a dança é a música que se vê Nijinsky dançou pintura Isadora Duncan dançou escultura Regine Facari dançou poesia e Carlitos dançou solidão olha que loucura eu acho super interessante essa sacação dele e tem uma de Dante Milano que é aquilo que eu já citei que é aquela do muitos não gostavam de arte moderna agora gostam antes pensavam que não gostavam agora pensam que gostam mas ele fala uma coisa que é exatamente se abrir a mente uma novidade que é estar atento a tudo é a maior distração estar atento a tudo é a maior distração esse é o próprio flaner o Gilberto Amado então ele fala uma coisa muito carioca e que hoje eu já fiz graças a Deus então eu não estou indo contra o que ele fala ele fala assim desconfio de quem podendo não vai à praia esse é muito bacana essa você mandou uma indireta para mim então valeu já funcionou Jaime Jaino Valle ele fala Jaino Valle ele fala assim a música é o silêncio em movimento olha onde eles estavam indo buscar essa interpretação vou fechar com essa para a gente poder entender que o movimento cultural artístico está sempre relacionado com social e econômico político e tudo mais então o Jaino Valle ele fala uma frase que eu acho que é a cereja do bolo principalmente para a época que a gente está vivendo porque a gente está vivendo uma época também que a gente só vai conseguir explicar isso daqui a 40 50 anos para a gente estudar a história do Brasil ele fala o seguinte sempre haverá pobres no mundo porque se não quem vai dar esmola aos ricos subversivo esse hein caraca essa daí meu amigo essa eu vou até repetir sempre haverá pobres no mundo porque se não quem vai dar esmola aos ricos quando a gente fala da mais-valia ele ele explica a mais-valia é uma frase poética porra entendeu então quer dizer eu acho que vale muito a pena a gente sempre olha a gente podia ficar aqui três horas eu sei eu só queria eu só queria dar algumas algumas referências de onde a gente estudou tanto o Arnaldo como eu ele leu você leu qual o livro do Rui Castro eu estou lendo ainda estou lendo aqui as vozes da metrópole uma antologia do rio nos anos 20 eu li o livro anterior estou lendo também o livro anterior muito interessante que é a metrópole a beira-mar guias eu acho que se vocês querem um escritor contemporâneo que traduz o o o etos carioca não tem melhor que o Rui Castro e o Rui Castro é uma coisa legal ele consegue falar de uma de um tema desgracento com uma leveza impressionante parece que está contando uma piada entendeu essa coisa de bom pega tudo pega tudo dele eu citaria eu citaria também eu estou aqui comigo eu estou aqui só botando no chat essa última frase mas eu tenho aqui são livros mais antigos é Introdução à Literatura no Brasil de Afrano e Coutinho é e tem aí é para quem gosta também Brasil História e Sociedade que é um livro de escola mesmo é livro de escola mas também peguei para poder falar não vai dar tempo de falar muito sobre as consequências de tudo isso é Anos 40 é um livro do Ricardo Amaral é Quando o Mundo enfim descobriu o Brasil e aí quando eu falei que ia falar sobre a questão do samba e ligado a Getúlio Vargas esse nacionalismo exacerbado ele é usado por Getúlio Vargas da seguinte maneira 1917 é quando o samba pelo telefone surge é tocado pela primeira vez numa rádio é considerado um marco como se fosse o primeiro samba ele não é o primeiro samba mas ele é considerado um marco é o primeiro gravado né é mas de 17 até a década de 40 entre a época de Vargas né a época de Vargas o samba ele vai ocupando espaço mas muito lentamente ainda havia muito preconceito também com relação ao samba Getúlio Vargas e aí entra na década de 40 Getúlio Vargas é quem decide usar o samba como uma música nacional ele escolhe o samba como sendo a música do Brasil é é óbvio que existe um interesse político por trás disso mas é tem que se dar é é o o louro a quem a quem fez o maior ele é aquele cara que por um interesse outros é ele ele pega o samba e diz assim essa porra é nossa e aí é a partir dali que o samba começa realmente a a a se estabelecer enquanto uma música brasileira de verdade e e e e os desdobramentos do samba com certeza a gente vai ter que escolher uma data bacana pra poder falar da vossa nova é não a vossa nova tem que ser vários episódios a gente tem que recortar aquilo tudo e falar de de que também é um tema muito extenso daria pra falar muito tempo e eu queria só finalizar tem um podcast que eu ouvi na verdade dois que a galera vai gostar de ouvir tem um loucos loucos por biografia você entra tem no spotify escreve lá loucos por biografia o nome dela é Tânia Tânia Barros tá eu acho muito bacana o podcast que ela fala só biografia das pessoas né e muitos personagens que nos interessam e tem também o que eu acho que é o mais bacana assim mas ele é um pouco mais assim não é acadêmico né ele é profundo um pouco mais são longos os podcasts deles mas eles são bons que é o História FM e o Icles Rodrigues que é o autor desse podcast tem uma professora convidada e eles fizeram um podcast de uma hora e meia que saiu essa semana sobre a semana de 22 que tá muito muito bom cara você que tá indo pro trabalho ou você tá em casa aí ouvindo vai ser muito muito enriquecedor pra nós todos Arnaldo acho que é isso né é mandar um jacadinho mandar um abraço pra galera manda um abraço pra galera botei pra ele tá aqui no chat também pra repetir sobre o pessoal lembrar de ajudar lá a galera de Petrópolis mas aqui no chat a gente teve aí uma galera participando Wandson Wandson ele não quer que fale Wandson Wandson Frias ou mais conhecido como Frias Gabi Gabriela Codazzi Luiz Fernando tá sempre na área Margot Margarete Daniel Mary Fátima Gajer Rijos nossa Estherzinha Marilei Ivone Luana na área também Amelio José Daniel Brandão Margot Daniel falou Fátima galera obrigado aí pela paciência e quarta-feira que vem mais um Quartas 4 continuando com essa campanha aí do pessoal lá de Petrópolis na quinta-feira que vem qual é o nosso tema não lembro eu posso pesquisar aqui se você me der vai falando alguma coisa que eu vou ver quinta-feira que vem tem mais um se liga no guia a gente já fez um calendário aí bacana e a gente vai continuar aí nessa luta o pessoal lá de Petrópolis a gente está em contato vai ficar passando informação e assim que a gente puder dia 24 primeira constituição republicana isso 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 é isso aí galera Cláudia Santos botou um valeu ali é já estamos aqui já uma hora e dezesseis então não vamos aí ah desculpa Eva Clabin foi substituído foi mudado a gente sobre Eva Clabin Eva Clabin é a Gabi ajudou aqui gente Eva Clabin que tem aquela casa lá na Lagoa também muito interessante a visitação lá então quinta-feira que vem quarta às quatro semana que vem no dia 23 no dia 24 se liga no guia às cinco horas da tarde toda quinta-feira Eva Clabin semana que vem e a gente segue aí atento a tudo que está acontecendo em Petrópolis a gente pede para todo mundo apoiar ajudar quem não se inscreveu se inscreve aí no canal dá aquele like compartilha acione o sininho e vamos que vamos Arnaldo Arnaldo fica aqui um segundinho que eu quero falar com você deixa eu encerrar aqui gente um beijo para todos beijão tchau 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 tchau